Raspadinha, limpinha, limpinha, raspadinha, limpinha Vem pro morro do sapo, quer sentar pra vagabundo, quer fazer um amor gostoso Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sapo, raspadinha, limpinha Vem pro morro do sapo, raspadinha, limpinha, limpinha, raspadinha, limpinha, limpinha Hoje eu quero perereca, no morro do sapo, hoje eu quero xerequinha No morro do sapo, hoje eu quero perereca, no morro do sapo, hoje eu quero xerequinha No morro do sapo, raspadinha, limpinha, limpinha, raspadinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sapo Quer sentar pra vagabundo, quer fazer um amor gostoso Quer sentar pra vagabundo, quer fazer um amor gostoso Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sapo Raspadinha, limpinha, vem pro morro do sapo Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha Raspadinha, limpinha, limpinha Hoje eu quero perereca, no morro do sapo Hoje eu quero xerequinha, no morro do sapo Hoje eu quero perereca, no morro do sapo Hoje eu quero xerequinha, no morro do sapo Raspadinha, limpia, limpia, limpia Raspadinha, limpia, limpia, limpia Raspadinha, limpia, 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 limpia Brotou num bailão com o pente alongado Desce na quebrada, toda desconfiada Me arrastou pro beco querendo dar penetrado O Teara do Impera vai te penetrar O DJ do baile vai te catupar Vai te, vai te penetrar O DJ do baile vai te catupar O DJ do baile vai te, vai te penetrar O DJ do baile vai te, vai te catupar O DJ do baile O Teara do Impera vai te penetrar O DJ do baile vai te catupar Bandido, todo trajado E é isso que eu me amarro Broto num bailão com o pente alongado Desce na quebrada, toda desconfiada Me arrastou pro beco querendo dar penetrado O Teara do Impera vai te penetrar O DJ do baile vai te, vai te, vai te catupar O DJ do DJ do baile Negóção do chão Negoção do chão Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Mostrão no beat, tá lançando mais um hit Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Da equipe do Mostrão, agora é assim Com a laia brava, agora é assim Bota com raiva, bota com raiva, bota Agora é assim Com a laia brava, agora é assim Bota com raiva, bota com raiva, bota Bota com raiva, bota Bota com raiva, bota Mostrão no beat, tá lançando mais um hit Com a laia brava, agora é assim Aqui não tem mais criança Olha a cara da danada Da equipe do Mostrão, agora é assim Com a laia brava, agora é assim Bota com raiva, bota Da equipe do Mostrão, agora é assim Com a laia brava, agora é assim Bota com raiva, bota Bota com raiva, bota Mostrão no beat, tá lançando mais um hit Num paredão que tá o ferro As cria que é cachorrada As bonequinha chega linda E já sai descabelada Desse jeito que eu gosto Vou jogando com a lisa Vou jogando com a lisa Vou jogando com a lisa Gostoso é eu de quatro e mais quatro Me empurrando Meu marido, meu amante Namorado e ficante Gostoso é eu de quatro e mais quatro Me empurrando Meu marido, meu amante Namorado e ficante Mostrão no beat, tá lançando mais um hit Num paredão que tá o ferro As cria que é cachorrada As bonequinha chega linda E já sai descabelada Desse jeito que eu gosto Vou jogando com a lisa Num paredão que tá o ferro Astro, astro, astro Astro, astro A que é cachorrada As bonequinha chega linda E já sai descabelada Desse jeito que eu gosto Vou jogando com a lisa Vai amor Machuca com a cabeça Da sua pica Vai amor Machuca com a cabeça Da sua pica Vai amor Machuca com a cabeça Da sua pica Vai amor Machuca com a cabeça Da sua pica Varedão que tá o ferro Astro, astro A que é cachorrada As bonequinha chega linda E já sai descabelada Desse jeito que eu gosto Vou jogando com a lisa Vai amor Machuca com a cabeça Da sua pica Vai amor Machuca com a cabeça Da sua pica Vai amor Machuca com a cabeça Da sua pica Vai amor Machuca com a cabeça Da sua pica Gostoso é eu de quatro E mais quatro Me empurrando Meu marido Meu amante Namorado E ficante Gostoso é eu de quatro E mais quatro Me empurrando Meu marido Meu amante Namorado E ficante